Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias. Neste vídeo contei uma triste notícia, mas antes, peço um favor a vocês que são novos em nosso canal, se inscrevam, ative o sininho e deixe o seu like. Muito obrigado, agora vamos para as notícias. O mundo das celebridades está muito triste, isto porque perdemos mais um querido ator, conhecido por atuar na série Oz, ele faleceu aos 58 anos de idade. O ator Gamvali Adams, ele lutava contra um câncer e acabou não resistindo. Nas redes sociais, muitos internautas lamentaram essa triste perda. Mensagem de despedida foram aí gente, aí na internet muitas pessoas lamentaram essa triste perda do querido artista, que ficou bastante conhecido na série Oz. Mas seu personagem, gente, nessa série cresceu muito na trama e ele acabou ficando 48 episódios. No total, a série de Airdiu teve 56 episódios. No Brasil, a série Oz foi exibido pelo SBT no começo dos anos 2000. Muito triste, né gente, mais uma triste perda aí de um querido artista de séries internacional americano. Que descansa em paz e fica aqui, né gente, os sentimentos aos familiares e amigos. Que descansa em paz e fica aqui, né gente, os sentimentos aos familiares e amigos.